Fala família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e se você é aquele aluno que sofre com a matemática no Enem, vem comigo que essa estreia é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso projeto, ao nosso guia prático de como tirar nota máxima em matemática no Enem. Eu tenho certeza que com o método MPP, a história no Enem, dessa vez, vai ser diferente. Legal? Zero trauma? Então, pessoal, sem mais delongas, aumenta o som. Olha aí na telinha. Simbora! Olha aí! Enem 2020. Guia prático para tirar nota mil em matemática parte 26. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agita. Aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Qual é a nossa hashtag? Somos todos MPP. É a família MPP na área. Legal? Pessoal, vamos lá. Recadinhos de sempre antes de começarmos aí a quebrar as questões. Primeira coisa, pessoal, baixe o material da aula. O Júnior vai colocar o material aí para vocês. Então, aproveite e já baixe aí o material da aula. E, claro, caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Ativando, sempre que rolar um conteúdo, vai chegar um aviso para você. Agora, pessoal, sem mais, 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 deixa eu me ajeitar aqui. Caneta e papel na mão, energia lá em cima, sorrisão no rosto. Vamos lá. Primeira questãozinha na tela. Simbora. Olha aí, pessoal. Vamos lá. O hábito cristalino é um termo utilizado por mineralogistas para descrever a aparência típica de um cristal em termos de tamanho e forma. Beleza. Aí é o blá, blá, blá da questão. A granada é um mineral cujo hábito cristalino, agora sim, é importante, é um poliedro com 30 arestas e 20 vértices. Um mineralogista construiu um modelo ilustrativo de um cristal de granada pela junção dos polígonos correspondentes às faces, supondo que o poliedro ilustrativo de um cristal de granada é convexo. Então, a quantidade de faces utilizadas na montagem do modelo desse cristal é... Aí, pessoal, sem trocar muita ideia, indo direto ao ponto, o aluno teria que lembrar aí, nesse probleminha, da relação de Euler. O que diz a relação de Euler? Vamos lá. Deixa eu fazer aqui a minha divisória, porque eu tenho um toque, né? Você já me conhece. Então, se eu não fizer essa divisória, eu não consigo desenrolar a questão. Achei a ver se ficou muito torto. Não, então vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Relação de Euler. Está aqui, ó. Vértice mais face é igual à aresta mais 2. Aí tem um mnemônico para você memorizar essa fórmula. Vamos fazer amor a 2. Vamos fazer amor a 2. Está legal? É só uma brincadeirinha, nada de sexualidade. É só para lembrar, sem taradismo. Só para lembrar da fórmula. Beleza? Vamos fazer amor a 2. Vértices, face, aresta. E ali aparece o 2. Beleza? Então, essa é a ideia para você memorizar essa fórmula. Então, eu preciso dessa fórmula. Legal? Essa fórmula, pessoal, relação de Euler, é uma fórmula utilizada para relacionar vértices, faces e arestas de poliedros convexos. Então, você precisa dessa fórmula para matar a questão. Agora, ficou fácil. Por quê? Ele já me dá ali na questão, pega a visão. Ele fala que é um poliedro com 30 arestas e 20 faces. Olha lá, já está marcadinho lá para a gente no texto. Então, a gente já vai direto aonde interessa. Já está ali. Tem 30 arestas e 20 vértices. Aí, é só substituir. Ó, vértices. 20. Então, vai ficar 20 mais F é igual a A mais 2. Quantas arestas? 30. Ó, está tudo lá no texto. É só substituir. Como é que vai ficar a parada aqui agora? Tietê-teca. Letra de um lado, número do outro. Zero trauma. 20 mais F é igual a 32. Então, F. F de face. Não é isso? Vai ser igual a 32 menos 20. 32 menos 20 vai dar 12. Então, olhando lá as opções, sem perder muito tempo. Vamos lá, marcar o V da vitória? Gabarito, letra, bravo. Então, pessoal, utilizamos nesse programinha a relação de Euler. O que significa a relação de Euler? É uma fórmula utilizada, é uma fórmula que relaciona, na verdade, é uma fórmula que relaciona vértices, faces e arestas de poliedros convexos. Então, sem essa fórmula aí, você não iria matar a questão. Beleza? Então, anotado, tudo lindo. Passamos agora para a próxima questãozinha. Próxima questão, pessoal, é uma questão de probabilidade. Vamos lá? Está aí, ó. Uma empresa sorteia prêmios entre os funcionários como reconhecimento pelo tempo de trabalho. A tabela mostra a distribuição de frequência de 20 empregados dessa empresa, que tem de 25 a 35 anos trabalhado. IPC, importante pra caramba. Olha o que ele vai falar agora. A empresa sorteou, entre esses empregados, uma viagem de uma semana, sendo dois deles escolhidos aleatoriamente. Legal? Aí todo mundo está vendo a tabela aí. Qual a probabilidade de que ambos sorteados tenham 34 anos de trabalho? Então, pessoal, vamos lá. Probabilidade. Ele vai sortear duas pessoas. Só que essas duas pessoas têm que ter o quê? 34 anos de trabalho. Quer ver você não encontrar dificuldades em probleminhas de probabilidade? Vou te dar aqui um bizu. Se não é vudu, é bizu. É uma dica muito legal. Está enrolado? Não está conseguindo montar ali a probabilidade? Pega a visão. Troca a palavra probabilidade por chance. Cara, a fórmula, cara, vem já na sua cabeça, de uma forma muito intuitiva. Quando você troca a palavra probabilidade por chance, você já consegue montar a fórmula. Já vem na sua mente. Pô, qual é a chance? Já muda tudo. Quando você usa a palavra chance, cara, já muda tudo. Então, vamos lá. Olha como fica mais fácil. Qual é a chance do primeiro empregado? Ele vai sortear, né? Ela fez um sorteio e vai escolher dois funcionários. Vamos lá. De 34 anos. Mas aí você tem que ir por partes. O primeiro sorteado. Vamos lá. Qual é a chance desse cara ter 34 anos de serviço? Aí eu vou olhar aqui, ó. Pô, 34 anos de serviço, eu tenho aqui cinco empregados. Então, qual é a chance de eu sortear esse cara? Pô, eu tenho, Marcão, cinco chances em 20 de isso acontecer. De você sortear o primeiro cara e ele ter 34 anos de serviço. Você tem cinco chances em 20, porque olha lá no problema, são 20 empregados. Então, você tem cinco chances em 20. Beleza. Agora, vamos lá. Eu vou sortear novamente. E eu quero que esse cara tenha 34 anos de trabalho. O que vai acontecer agora, pessoal, quando você for sortear? Você não terá mais cinco empregados. Você terá quatro. Porque você já sorteou um anteriormente. E também vai afetar o total. Você não tem mais 20 empregados. Você agora tem 19. Lembrando, você já sorteou uma pessoa anteriormente. Então, agora, a probabilidade vai mudar. Qual é a chance desse empregado sorteado ter 34 anos de serviço? Pô, Marcão, agora eu tenho quatro chances em 19. É isso. Olha como é simples. Agora, o que você vai fazer? Você vai multiplicar as probabilidades. Só que aqui eu vou passar o facão, né? Cinco vezes quatro dá quanto? 20. Então, eu posso passar o facão aqui, ó. Pô, pô. Então, o que sobrou ali pra gente, pessoal? Sobrou o 1 em cima, né? Na verdade, você está simplificando, né? E aqui, o 1 embaixo. Você simplificou ali por 20. Que o aluno é meio doido, né? Pô, vai ficar só o 19 embaixo? Não. Você simplificou ali por 20. Então, vai ficar 1 em cima e 1 embaixo. A ideia é essa. Então, organizando aqui a bagunça. Ficaríamos ali com 1 sobre 19. Olhando o gabarito, resposta seria a letra bravoa. Então, pessoal, está com dificuldade em probabilidade? Faz essa troca. Troca a palavra probabilidade por chance. Essa é a dica. Esse é o bizu do Marcão. Beleza? Zero trauma? Vamos lá. Seguindo. Passamos agora pra próxima questão. Olha aí. Uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir do seu computador para o rádio do seu quarto. Esse aparelho possui quatro chaves seletoras e cada uma pode estar na posição 0 ou 1. Cada escolha das posições dessas chaves corresponde a uma frequência diferente de transmissão. A quantidade de frequências diferentes que esse aparelho pode transmitir é determinada por... Então, vamos lá, pessoal. Isso é um probleminha de arranjo. O que seria um arranjo? Arranjo é a parte da análise combinatória que trata de problemas de contagem relacionados a agrupamentos onde a ordem dentro do grupo importa. Por exemplo, vamos lá, eu vou criar aqui as posições das chaves. Temos ali quatro chaves seletoras e cada uma pode estar na posição 0 ou 1. Então, eu consigo formar vários agrupamentos aqui. O primeiro, por exemplo, poderia ser esse daqui. 0, 1, 0, 1. Posicionei lá as chaves seletoras e formei ali um grupo, um agrupamento numérico. E cada agrupamento desse que eu vou formando vai gerando uma frequência. Só que preste atenção no que eu vou falar agora, pessoal. Eu vou trocar ali a ordem dos elementos desse agrupamento. Eu vou trocar aqui o primeiro com o último. Eu vou trocar aqui a posição do primeiro com o último. Vou até marcar aqui para você. O primeiro com o último. O que aconteceu aqui, pessoal, nessa troca? Eu troquei a frequência. Sim ou não? Eu montei ali um grupo diferente, um agrupamento diferente. Ou seja, o que significa isso para a gente? Que a ordem importa dentro do grupo. Se eu trocar os elementos de posição, eu não fico com a mesma frequência. Ou seja, as frequências, elas são diferentes. Então, pessoal, significa que a ordem importa. Então, se a ordem importa, é um probleminha de arranjo. Legal? E o arranjo é que vai contabilizar esses agrupamentos. Ou seja, essas frequências para a gente. Aí, vamos lá. Eu posso, no arranjo, usar a fórmula ou eu posso, no arranjo, usar o PFC. Com certeza, nós vamos utilizar sempre o PFC. O que significa o PFC? É o princípio fundamental da contagem. Nada mais é que um princípio multiplicativo, onde multiplicamos as possibilidades, mentaliza essa palavra. Nós multiplicamos as possibilidades de cada etapa do problema. Então, eu tenho aqui quatro chaves seletoras. Não é isso? Olha como é fácil. As posições seriam zero ou um. Então, para a primeira chave seletora, eu teria o quê? Duas possibilidades. Pode ser zero ou um. Para a segunda, teria também duas possibilidades. Pode ser zero ou um. E assim, sucessivamente. Duas para a terceira e duas possibilidades para a última. Só que o princípio é multiplicativo. Então, eu vou multiplicar aqui as possibilidades. Dois vezes dois dá quatro. Quatro vezes dois vai dar oito. Oito vezes dois, dezesseis. Olhando ali as opções, gabarito, letra D. Legal? Então, pessoal, nesses agrupamentos, no arranjo, a ordem importa. Por que eu estou falando disso? Porque ou é um arranjo ou é uma combinação na análise combinatória. O arranjo, a ordem importa. E na combinação, a ordem não importa. Essa é a diferença de um para o outro. Legal? Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Dando continuidade aqui na nossa aula. Mas antes, vamos olhar aqui a palavra. Para trocar uma ideia com vocês. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Cara, esse depoimento aqui, um minutinho só da sua atenção. Tem mais conteúdo, tem mais uma questão aí para a gente. Mas antes disso, eu preciso mostrar esse depoimento. Cara, toda vez que eu procuro depoimentos no site, cara, quando eu me deparo com esse depoimento, cara, eu coloco ele novamente. Por quê? Esse depoimento representa muito de vocês. É a história parecida com a de vocês. Pega a visão. Rapidex, olha. Quero deixar aqui o meu depoimento. Nunca fui muito bem em matemática. E não fazia concurso nenhum por medo da matemática. História parecida com a sua. Era muito preguiçoso. Não fazia as questões. Mas o método MPP me salvou. Estudei somente pelo método MPP. Fazia todas as questões todos os dias. Fiz o concurso e gabaritei matemática. Não acreditei quando corrigi a prova. Foi muito surpreendente. O método funciona mesmo. Agradeço ao método MPP por isso. Obrigado, Ivan Rosa. Legal? Então, pessoal, cara, a transformação, a mudança, ela é possível. Sabemos que a provinha do Enem, ela é meio maçante, ela é chata. Porque tem vários textos. Mas, vamos dizer assim, no cálculo, no cálculo ali, cara, as questões são muito simples. Aí, é técnicas de memorização, técnicas de leitura que você tem que ter, tem que ter o hábito de leitura, começar a ler livros, artigos, no próprio computador, para caralvo avulsar a sua mente. Porque, aqui, o que pega, na verdade, são os textos. Agora, se você tem o hábito da leitura, cara, tudo fica mais fácil, tudo fica mais simples. Então, começa a ler mais um pouquinho. Por quê? Se você for ver, as soluções, olha, são mínimas. Uma ou outra questão no Enem é radicórico. Mas, a maioria, sim, tem o texto. Mas, se você for ver, a solução é uma coisa bem pequenininha, é uma coisa bem básica. Legal? Agora, pessoal, vamos lá. Tem mais uma questão aqui para a gente. A convidada de hoje é a Universidade Estadual do Ceará. Olha o probleminha que eu coloquei aqui de análise combinatória. Participei de um sorteio de oito livros e quatro DVDs, todos distintos, e ganhei o direito de escolher, dentre estes, três, dois livros e dois dos DVDs. O número de maneiras distintas que eu posso fazer esta escolha é... Então, pessoal, isso aqui é um probleminha de combinação. Combinação é a parte da análise combinatória que trata de problemas de contágio relacionados a agrupamentos onde a ordem não importa. Vou fazer aqui um exemplo. Ele vai escolher aqui dois DVDs, não é isso? Dois DVDs, sim ou não? Aí, vamos lá. Ele escolheu um DVD de pagode e um DVD de sertanejo. Um exemplo. Ele escolheu um DVD de pagode e um DVD de sertanejo. Não é a mesma coisa de eu dizer que ele escolheu um DVD de sertanejo e um DVD de pagode? Eu não continuo com o mesmo agrupamento? Sim ou não? Falar para você que é um DVD de pagode e um de sertanejo é a mesma coisa de eu falar para você que eu tenho um DVD de sertanejo e um de pagode. Ou seja, é o mesmo agrupamento. Se trocando os elementos de posição eu fiquei com o mesmo agrupamento, significa que a ordem não importa. Se a ordem não importa, é um probleminha de que, pessoal? De combinação. Então, vamos lá. Ele vai escolher três livros. A pegada é bem tranquila. Ele vai escolher três livros. Mas três livros de quantos? De oito. Então, vai ser combinação de oito para três. E dois DVDs. Ele vai escolher dois DVDs de quantos? De quatro. Então, vai ser combinação de quatro para dois. Aí, vamos lá, pessoal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou encontrar essas combinações. Combinação de oito para três. Método MPP. Oito abre três. Eu vou abrir aqui três números. Oito, sete e o seis. Abre o três e divide por três. Três fatorial. Três vezes duas vezes um. Facão aqui no seis. Pou. Pou. Oito vezes sete vai dar quanto? Cinquenta e seis. Vamos lá. Combinação de quatro para dois. Quatro abre dois. Beleza? Quatro abre dois. Então, eu vou abrir aqui dois números. Quatro. E o três. Abre o dois. Divide por dois. Dois fatorial. Que é dois vezes um. Aí, eu vou passar o facão aqui, ó. No quatro e no dois, ó. Pou. Pou. Quatro dividido por dois vai dar dois. Dois vezes três vai dar seis. Aí, é só multiplicar. Cinquenta e seis. Vezes seis. Isso daí vai dar trezentos e trinta e seis. Olhando ali as opções, o gabarito seria letra D. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aula acabou. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos trocar uma ideia. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigado por você acreditar no nosso trabalho. Está aqui toda sexta-feira com a gente nesse horário. Então, se você é aquele aluno que está se preparando para o Enem e por causa da matemática você ainda não conseguiu realizar o seu sonho de ser um médico, de ser um advogado, cara, está aqui a solução para os seus problemas. É o nosso curso específico do Enem. Nosso diferencial é a organização no curso. É tudo separadinho, seguindo uma ordem ali. Seguindo uma ordem para você estudar. Por isso que sempre falamos, não pule as etapas do curso. É só você seguir aquela ordem. Tem um vídeo de instrução ali, de como você deve iniciar o curso. Tem um curso de nivelamento, de matemática básica. Enfim, tem todo um suporte para você vencer. Para você chegar lá no resultado que você tanto almeja. De repente, na sua família, todo mundo é médico. E você também quer ser médico. Mas, por causa da matemática, você ainda não conseguiu. Então, cara, está aqui. Vamos juntos. Porque aqui é de verdade. Sabemos a responsabilidade que temos. Estamos aqui trabalhando com sonhos. E, cara, a gente compra a ideia. O seu sonho passa a ser o nosso também. Legal? E isso pode ser mudado? Essa história sua aí com a matemática? Pode. Então, se você gostou da aula, se você gostou do nosso... Se você gosta do nosso método e quer estudar com a gente, cara, entre em contato com o Júnior. Se você está assistindo depois dessa estreia, você não assistiu a estreia, não participou do bate-papo, cara, está tudo aqui embaixo, na descrição do vídeo. Mas, para você que está assistindo, ele vai colocar aí o link do curso e o WhatsApp dele. Entre em contato com ele. Ele vai te explicar tudo bonitinho, passo a passo, para você entender como funciona o nosso curso no Enem. Legal? E, seguindo aqui, falei do curso, vou falar agora da semana. Semana da Matemática e do RNM. Que parada é essa aí, Marcão? É um evento totalmente online, totalmente gratuito. É um evento que criamos para ajudá-los. É a semana, na verdade, é a semana inaugural da tria de MPP. Então, compilamos ali três aulinhas com os principais assuntos de Matemática e Raciocínio Lógico que sabemos que o aluno tem dificuldade. E a boa notícia, já está liberada a aula 1, a aula 2 e a aula 3. Então, você pode maratonar esse final de semana, essas aulas. E se você já assistiu, estude novamente. Porque no dia 10, vamos tirar essa aula do ar. No dia 10 não, no dia 11. Se eu não me engano, é no dia 11. Enfim, semana que vem, vamos tirar todas essas aulas do ar. Então, aproveite esse final de semana para você maratonar essas aulas. É o MPP Flix. É isso aí. Para participar, se você ainda não está participando do evento, é muito simples. Basta você clicar nesse link que o Júnior vai colocar aí agora e fazer um pequeno cadastro. Colocar o seu nome e o seu e-mail. Já vai cair na página de venda do curso. Na página de venda do curso, amora? Já vai cair na página da aula do evento. E como eu falei, as três aulas já estão liberadas. Tem mais uma aulinha que vai pro ar na segunda-feira. Mas já tem três aulinhas aí para você assistir. Claro, deixe lá o seu comentário que você achou da aula que isso é muito importante para a gente. Legal? Então, está aí o recadinho da semana. E, por fim, um último recadinho, entre para o nosso canal do Telegram. Entre para o nosso canal do Telegram. Por exemplo, no canal do Telegram, você vai pegar o resumo dessa aula. Vai ficar por dentro de tudo o que acontece no Matemática para passar. Então, é importante que você entre no nosso grupo do Telegram. E, para finalizar a nossa aula, aquela mensagem, né, que eu realmente acredito. pessoas não fracassam. Elas simplesmente desistem. Desistem. Então, cara, não desista do seu sonho. Estamos aqui para te ajudar e vamos juntos nessa. Legal? Uma boa tarde aí novamente a todos. Um abraço virtual e Matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Abraço.